Ok, nós somos Beirol, somos do Porto, somos um coletivo de arte do Porto. Conhecemos-nos há 5 anos e trabalhamos juntos desde então. Os berpos são um coletivo de suírito, bem distribuído, sua educação, sempre educados com as curações. Vocês podem falar um pouco sobre como é que vocês começaram, porquê tem a sensibilidade de que um grupo trabalha em conjunto? Sim, podemos. Acho que é um percurso muito híbrido, foi muito uma construção que foi acontecendo ao longo do tempo, mesmo nas temáticas e daquilo que defendemos. Eu acho que, sei lá, desde que nos juntamos que hoje em dia somos pessoas completamente diferentes e o nosso trabalho o é também. Por isso, aquilo que disseste, ser uma coisa, um fluxo em constante mutação, acho que faz todo sentido. e mesmo, sei lá, neste momento o nosso trabalho também reflete um bocado isso, tipo algo sem disciplina, sei lá, trabalhamos muito coisas não finitas, coisas que se desenvolvem ao longo do tempo, coisas com um período de duração, por isso fiz. E aí, o nosso trabalho, que é um alimento? Sim, o nosso trabalho, o nosso trabalho também reflete, quem é que é isso? Não poderia fazer, porque é uma forma de misturar paz, Obrigado. É, mas, assim, o serviço de se ajudar, a terra que usa, o marco de outros lados, a instilidade de poder, uma direção de mistérios e, em vez em quando, nunca, por exemplo, uma distribuição fechada. Foi muito fácil distribuir tudo o que é que é. De outro lado, no nosso trabalho, há muitas vezes um motivo também, a um certo tipo de importância, como qualquer sensação. Se pode falar sobre o mercado, esse tipo de mudagem, a falar sobre o espectador, como o sistema imersivo? Eu falo outra vez, mas não. Se quiseres. Não? Ok. Eu acho que o que mais nos interessa, isso sim, a imersão, a dimensão das coisas, tipo, o criar relações diferentes, sim, mas também uma certa procura de, ou seja, eu acho que nós não tentamos resolver nada ou responder alguma coisa. Tentamos causar, nem é perguntas, mas que as pessoas pensem e que as pessoas sintam coisas diferentes que as que estão normalmente habituadas e eu acho que nós conseguimos isso através de, sabe, de sensações, por assim dizer. A imersão não é a relação que as pessoas podem ter com as nossas peças quando as vêm? Sim, que muitas vezes é só visual, é só uma questão de te aproximares, de contornares da peça, de te afastares da peça, mas por outro lado é também auditiva, trabalhamos muito com som, trabalhamos muito numa ação multidisciplinar e é isso que nos está a preencher neste momento. O nosso trabalho também acontece com uma intersecção de disciplinas diferentes. O nosso trabalho acontece com uma intersecção de disciplinas diferentes. E o que passa pela arte, pela ciência, pela tecnologia, mas as fronteiras vocês falam de um momento que me volta a uma dimensão ou da máquina ou da natureza. Uma ideia de coisa é viva, uma coisa que é algo produtiva, de um gesto narrativo material, e que se mete às vezes com uma obsessão, com uma vibração, enfim, entidades que, de fato, têm dúvidas próprias, não é? Você pode falar um pouco do que é que, como é que essa exploração vai acontecer com o vosso trabalho, com os estudantes, com os estudantes, com o trabalho de trabalho? Nós entendemos que somos um ser que pertence a um sistema que existe, que é complexo, e procuramos muitas vezes entender que outros tipos de sistemas existem à nossa volta, seja computacionais ou sistemas biológicos, e isso faz-nos também tentar entender onde estamos e o que é que podemos utilizar a nosso favor para poder criar, procurar estímulos noutros sítios, noutras áreas, e tentar um bocado aprender e crescer de forma a conseguir pensar em algo mais complexo do que nós, ou mais complexo do que nós. Estás a dizer uma coisa? Sim. É que eu acho que muita da coisa também tem a ver com a curiosidade e com a necessidade de descoberta de algo novo e daí estarmos sempre a trabalhar ou a explorar coisas diferentes, ou seja, nós, sei lá, acho que é isso que nos interessa, na verdade, é tipo, em aprender e então usamos o nosso trabalho um bocado para isso, para aprendermos. É das tensões, se calhar, mais pertinentes hoje na contemporaneidade, provavelmente, esta tensão entre tecnologia e natureza e a relação que nós, enquanto ser humano, temos perante estas duas dimensões, que têm cada vez que ser, cada vez que ter uma relação mais simbiótica e não ao contrário. E é ao contrário, se calhar, que está a acontecer com mais poder e com mais força. É. 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 Essa geração que ela faz, seja pela luz, seja pelo motor, seja pela terra, pela Casa de illegitores, seja pela terra. Ela é pela forma que fosse do séculoレto, de um certo momento e nós vamos puder fazer entregar umas perfound complicado questões de sempre e o que vai e o que acontece. Então, ao lado da Força própria. Armitando um corpo próprio. Eu acho que inicialmente isso acontecia só através da programação o comportamento da máquina hoje em dia já estamos interessados em coisas luz e tudo que nós fizemos a ideia de luz da cena que fizemos não é de programação porque quando nós pusemos as luzes nas plantas não foi propriamente estudado foi quase como se o organismo tivesse vida própria e nós pudéssemos observá-lo de fora sem ter muito controle sobre ele Enquanto por exemplo a cena do maus hábitos aquilo era um tipo de programação não da máquina mas de um sistema a bater no outro Não, porque aí tens o material Olha, isto é complicado Então mantém aqui Isto é shot gun Eu acho que que há uma liberdade muito poderosa nesta arbitrariedade ou nesta... Arbitrariedade controlada Sim É um caos organizado É até sim, sim, sim É caos organizado Eu não sei, mas isto calhar já é uma vontade própria não vou falar Existem tantas possibilidades que nós podemos pensar muito sobre elas só que nunca vamos conseguir pensar em todas as possibilidades e quando nós deixamos um sistema a escolher essas possibilidades dando-lhe um certo controle estamos quase como a dar algumas regras mas nunca vamos ter mão no que vai acontecer e vamos chegar a descobertas que se calhar antes não tínhamos pensado sobre algum método de funcionamento ou uma sequência de pescar luz uma sequência de ligar motores provavelmente vamos em que se for algo que nós não controlamos a descoberta de algo novo pode ser mais fascinante para nós ou seja se as luzes a pescar uma certa frequência cria um tipo de padrão será que a outra frequência se cria o mesmo padrão então ao dar-lhe alguma vida e ao termos deixarmos ter todo o controle pode acontecer algo interessante e o erro às vezes leva-nos a descobertas interessantes e se calhar a nossa utilização de algo que cria o seu próprio funcionamento é mesmo isso é procurar algo que nós não tenhamos pensado que possa funcionar melhor do que algo que nós pensamos eu acho que é isso acho que a arbitrariedade interessa-nos a arbitrariedade tens de cober a água é isso é a liberdade que isto que isto tem não é fechado não é unidimensional não é pá, é livre não é uma criação só nossa eu acho que é muito à luz que isto é Designer o Tchau. Tchau.